Música Nós vamos para a última etapa dos nossos trabalhos. A nossa ideia é ver se a gente consegue terminar os trabalhos hoje, lá pelo meio-dia e meia, mais ou menos. Temos mais uma mesa. Antes de chamar companheiro e companheira que vão dirigir essa mesa, eu queria convidar os companheiros da Petrobras, que estão numa luta importantíssima em defesa do pré-sal, em defesa da empresa da Petrobras. Uma luta que tem a ver com a atualidade, com problemas enfrentados diante do próprio governo Dilma, e tem a ver também com o futuro da Petrobras, com ameaças de entrega dessa riqueza nacional. Então, eu queria chamar os companheiros da Petrobras para dar uma mensagem aqui para vocês. Tudo bem? A bola está com vocês. Valeu, obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria dar os parabéns aí para o Barão com esse encontro das Américas, que está sendo de grande valia essa troca de experiência. E, para nós aqui, do movimento sindical, é importantíssimo esse viés de comunicação. Até porque a nossa mídia, ela passa uma imagem um tanto quanto distorcida do real que está acontecendo hoje com a Petrobras. E o meio que a gente tem de contrapor é um outro caminho, e seria essa mídia alternativa, por assim dizer, para fazer o contraponto do que está ocorrendo. Está aqui a diretora Conceição, o diretor Alessandro, o diretor Marcelo Valdique, eu, Antônio Carlos, Bahia, e o colega Cláudio. Nós viemos, somos todos da Petrobras, fazemos parte do sindicato norte-fluminense, que se localiza na região do Rio de Janeiro, está certo? Estamos aqui com o propósito de buscar alternativas junto com esse caminho alternativo, para que possamos levar à sociedade toda a nossa aflição com relação ao futuro, não só da Petrobras, como do país. Porque a Petrobras representa uma parcela grandiosa do Brasil. Ela é uma mola propulsora que levou o nosso país a estar entre os grandes países quando nós falamos no setor petróleo. A Petrobras é uma das dez maiores do mundo. O companheiro Valdique vai tentar aprofundar mais e levar a vocês o que a gente tem de concreto que pode mudar a história da Petrobras. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Mais uma vez, parabenizar o Barão por este seminário. E, sobretudo, agradecer o espaço que está sendo cedido aqui aos companheiros e companheiras petroleiros, para nós passarmos um pouco do histórico desse momento em que os trabalhadores e o país sofrem uma ameaça daqueles grupos que nós já o conhecemos bastante, que são os entreguistas de sempre e que não cansam de querer, mais uma vez, trair o povo. E, desta vez, a grande ameaça é querer entregar um patrimônio símbolo do povo brasileiro, que é a Petrobras. A Petrobras, que nos últimos 12 anos saiu de 3% de uma representação do PIB nacional, chegando ao patamar de 13%. A Petrobras, que passa a ter um papel importante na economia nacional, que começa a investir na sua cadeia produtiva, não só se tornando uma empresa de nível de exploração e de exportação de petróleo, mas também visando a essa cadeia, estruturando toda a sua rede com refinarias. E agora nós estamos diante de um ataque brutal. E esse ataque, o grande porta-voz é a imprensa golpista, que fica mentindo para o povo brasileiro, e que nós, enquanto aqui os companheiros que trabalham a mídia alternativa, têm essa tarefa de fazermos esse enfrentamento, desmistificar o que está sendo colocado para o povo como verdade. Então, essa empresa, que em menos de seis anos já tornou o pré-sal em uma realidade que já perpassamos o número de um milhão de barris, essa empresa não pode jamais deixar de ser do povo brasileiro. Lembrar que os ataques, eles acontecem em todos os lugares. No Congresso Nacional, através de dois senadores muito conhecidos dos paulistas, que não cansam de querer vender e entregar o patrimônio do povo, entraram com dois projetos, um versa sobre a obrigatoriedade da Petrobras ser a operadora única do pré-sal. O outro entra com outro tema importante, que é de quebrar o sistema de partilha. E esse mesmo mecanismo dos golpistas também se apresenta dentro da Câmara Federal, aonde eles também, representados por aqueles que sempre estiveram contra o povo, com esses projetos antipopulares. Então, nós repudiamos essa prática, temos que denunciá-la, e temos que fazer com que o povo brasileiro volte a ter o orgulho que sempre o tiveram, dessa empresa que representa um pouco disso que nós estamos passando aqui para vocês. Então, o que está por trás de toda essa jogada, de uma oposição derrotada, mas que não se cansam e tentam usar o golpe de uma forma para voltar ao poder, assim sendo, usam, inclusive, a maldade e o ódio para querer tirar do povo não só o seu direito democrático de escolha, mas, sobretudo, o seu grande patrimônio. Então, é uma tarefa nossa dos trabalhadores, dos intelectuais, em fazer esse enfrentamento e derrotar esses que são derrotados. E essa tarefa, ela se dá dentro de um patamar difícil, porque nós temos aí o grande monopólio da mídia golpista, que é que terminam dependo o controle, são poucas famílias que estão controlando a comunicação brasileira. Mas nós temos e acreditamos que somos capazes de fazer uma mudança desse histórico. Um governo cheio de contradições, nós não conseguimos entender, e aquela pergunta de ontem foi extensamente provocativa e bisalutar, que nós não conseguimos entender porque, nesses últimos 12 anos, nós não fizemos. Tivemos até a discussão, mas não implementamos uma mudança de verdade na lei de mídia. E isso fica cada vez mais difícil, quando a conjuntura se volta contrário ao ajustamento aos movimentos populares. Mas não significa dizer que nós iremos abrir mão de defender essa bandeira. Então, a todos e todas que estão aqui presentes, mais uma vez, o nosso agradecimento. Em nome do Sindipetro NF, que é o sindicato que fica na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, nós agradecemos a todos e todas pelo espaço. E, mais uma vez, dizemos, defender a Petrobras é defender o Brasil. Defender a Petrobras é defender o Brasil. É defender o Brasil. É defender o Brasil. Grande. Faixa pequenininha essa, hein, gente? É o tamanho da vontade que a gente tem de voltar de novo. Valeu, grande. Valeu. Vocês esticaram uma dessas no prédio. É. Está certo. Na sede vai me sobrar a Petrobras. Boa, boa. Pessoal, vamos lá, então, para o nosso debate. Eu queria só, antes ainda, dar uma informação para vocês. Ou melhor, daí o Cido dá a informação, que é do Encontro de Blogueiros, depois. Pode ser, Cido? Vamos lá para o debate, então. Então, dirigem essa... Todo mundo aqui sabe inglês, né? Não, porque agora nós vamos ter a experiência dos Estados Unidos e do Canadá. Todo mundo sabe inglês? Eita. Não avisaram? Não avisaram vocês, não? Que agora é Canadá e Estados Unidos, então... Eles vão falar de espaço. Seguinte, para dirigir essa mesa, convidar aqui a companheira Soninha, que é diretora do Barão de Tararé, era responsável pelo Barão de Tararé em Brasília, acompanhava toda aquela putaria no Congresso Nacional. Fez um belíssimo trabalho em Brasília. E, infelizmente, o Barão é um Barão vermelho, que vive no vermelho, não tem grana, não teve condição de manter a Soninha lá em Brasília. E a Soninha agora virou baiana. Diz que está toda apaixonada lá na Bahia. Os baianos que se cuidam, hein? Virou baiana. Então, a Soninha quer... Ah, e hoje é dia do gaúcho, e ela é gaúcha. Sabe uma mulher internacionalista. Então, a Soninha é diretora do Barão, para tocar esse trabalho. E convidar para dirigir também aqui a mesa, essa última mesa nossa, o companheiro Cido Sidoli, que é coordenador da Comissão Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais. É o caboclo que está montando encontros de blogueiros no Brasil inteiro. É um caboclinho de ouro. E aí, depois, ele fala sobre o quinto encontro de blogueiros. A bola está com vocês. Bom dia. Passo para você? Você pode chamar? Bom dia a todos e todas. Eu e aqui já fomos apresentados. É a Soninha, um prazer estar do seu lado. Baiana agora, né, Soninha? Eu gostaria de convidar... Eu preciso tirar o óculos para ler. Impressionante. É a idade, não tem como. Queria convidar o professor da Universidade do Espírito Santo, Edgar Rebouças. Edgar, seja bem-vindo. É pesquisador associado à Universidade de Quebec, Montreal. Ele atualmente está vivendo no Brasil... Vitória, Espírito Santo, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Inicialmente, também, nós tínhamos conversado com o Gain Tembler, o professor lá canadense. Ele não veio por outros motivos, enfim. Bom, queria convidar também o André Conteres. Eu preciso tirar o óculos, às vezes eu não enxergo. É um ativista norte-americano, democracional. É um convidado nosso que tem aparecido constantemente. Ele esteve lá no encontro de blogueiros internacionais, Foz do Iguaçu, o último nosso encontro nacional. Seja bem-vindo. E antes de começar, eu desculpe, eu queria falar algumas coisas rapidamente dos blogueiros. Eu sou da coordenação da Comissão Nacional. Ontem nós fizemos uma reunião. Nós decidimos que o encontro, o quinto encontro de blogueiros ativistas digitais, nós vamos realizar em Belo Horizonte. A data está a ser definida, 21 e 22 de maio, ou no feriado, 29. A gente ainda vai decidir. A gente tem, assim, vamos ter novidades. Eu acho que a gente está querendo reunir mil pessoas, em torno de mil pessoas, lá em Belo Horizonte, parceiros nossos lá com o Pimentel. Eu acho que é fundamental a gente deixar marcado esse espaço que a gente tem lá em Minas Gerais, que é onde a gente derrubou o rapaz do aeroporto, o S-Porto, enfim. Então, é meio que simbólico. E facilitar também a ida das pessoas, tanto do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o estado é um estado que está meio, a capital, meio centralizado, eu acho que dá para tocar aí. E também, concomitantemente, a gente está realizando encontros estaduais de blogueiros. Se tiver algum sindicalista aqui, Rio de Janeiro, já vi que tem a FUP, que dá uma força para a gente também. Nós vamos ter aqui o próximo encontro, vai ser agora dia 18 de outubro, no Rio de Janeiro. Encontro de blogueiros e ativistas digitais. Depois disso, nós temos mais 15 encontros pela frente. Já fizemos sete. Fizemos no Espírito Santo, em Pernambuco, em São Paulo. Fizemos em Goiás, no Paraná, no Piauí, na Paraíba. Um total de sete encontros, enfim. Agora vamos começar. Eu vou passar aqui para a Soninha, das instruções, como é que vai ser a mesa, ok? Bom dia a todos e todas. Bom, a gente vai procurar ser bastante rigoroso com o tempo, porque muita gente certamente tem que viajar logo em seguida do nosso evento. E a nossa ideia é terminar meio dia e 30, no máximo. Então, a gente já vai iniciar, é 30 minutos para cada debatedor. E depois a gente vai abrir dez intervenções de um minuto, que, obviamente, não são intervenções, são perguntas aos nossos debatedores. Vamos iniciar, então, com o André Contérez, do Democracia Now. Eu acho que é melhor começar com o companheiro, porque estamos preparando a apresentação por vídeo, tá? Vocês viram que, embora ele seja dos Estados Unidos, está falando em português, está facilitando a vida de todo mundo. Agora eu vou passar agora, agora nós temos que saber em inglês. Agora vai falar um... É, então vamos passar para Edgar Rebouças, então. Seja bem-vindo. Tá, como vocês podem ver, eu não sou, apesar... Apesar do tipo canadense, assim, mas eu sou filho de cearense e sou capixaba, então... Mas minha relação com o Canadá é porque, na verdade, eu fiz boa parte das minhas pesquisas no Canadá. Meu doutorado eu fiz no Canadá e depois eu passei a ser pesquisador visitante na Universidade do Quebec, Montreal. E estou aqui, felizmente, substituindo o meu orientador de doutorado, que é o professor Gaitan Tramblé, que é quem foi convidado, mas teve um problema de saúde que ele está, e ele me pediu, falou com o Miro e falou, tá bom. Porque no período que eu fiz meu doutorado no Canadá, foi sobre lobby nas políticas de comunicação. Eu mandei o projeto para o governo do Canadá, dizendo que eu queria estudar como é que era o modelo deles, tal, e eles gostaram do projeto e me deram uma carta. Uma carta que vinha diretamente do governo central, me apresentando como um canadianista. Lembram na época da ditadura que a gente tinha os brasilianistas, né, que vinham espionar e tal? E aí eu recebi essa carta dizendo que eu era um canadianista. E a carta estava em inglês e estava em francês. E para todo lugar que eu ia, em Ottawa, fazer uma entrevista no Ministério das Comunicações, com o governo e tal, eu mandava a carta antes, me apresentando. E essa carta era genial, porque ela abria tudo. E, sim, tinha situações que eu fazia perguntas e a autoutoridade lá falava assim, ó, normalmente eu não responderia isso se fosse um jornalista, mas com essa carta aqui eu tenho que responder. E aí alguns colegas de outras universidades descobriram que eu tinha essa carta e começaram a me dizer, ah, pergunta isso, pergunta aquilo. Então a gente conseguiu abrir um monte de caixas pretas das questões das políticas de comunicação no Canadá através desse meu estudo lá, que foi entre 1999 e 2003, 2002 e 2003. Depois eu voltei várias vezes ao Canadá, normalmente eu vou lá uma vez por ano, porque eu faço parte desse grupo, que é esse centro de pesquisa na Universidade do Quebec. E depois já fiz um grande estudo sobre publicidade infantil, regulamentação da publicidade infantil no Canadá, que é uma coisa muito levada a sério. Já fiz um grande estudo sobre as audiências públicas para as políticas de comunicação ao longo do século XX todo. Então, o Canadá tem essa característica de gostar de fazer pesquisas acadêmicas sobre suas áreas de políticas. E daí eu vou mostrar aqui um pouco de como que é essa inter-relação, de como que a academia... Eu posso pilotar aqui? Eu posso pilotar aqui? Porque é muita coisa, viu? Deixa eu... Você tem como... Deixa eu... Vou passando... Está em qual? Está lá? Porque senão você vai... Então, o que eu vou mostrar aqui é um pouco dessa inter-relação... Voltando. Para eu falar também da minha praia aqui, que eu sou coordenador do Observatório da Mídia, que é um grupo de estudo e pesquisa e de ação que trabalha na área de conteúdos midiáticos. Sobretudo na área de mídia e direitos humanos. E a gente subsidia, dentro desse modelo que eu aprendi no Canadá, a gente tem feito muitos subsídios, desde a época da campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania, vocês lembram? Comissão de Direitos Humanos, antes do Feliciano e tal. A gente sempre subsidiou muito o Senado, o Congresso Nacional, Câmara, Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, com estudos dentro dessa linha do que eu aprendi lá no Canadá. De academia fazendo seu papel, oferecendo ao Estado reflexões disso daí. Então, o que eu trago aqui para vocês é um pouco de como que funciona essa inter-relação da academia com as políticas públicas, os movimentos sociais. Mostrar esse caso canadense, que aí, como estava por último, né? E o Canadá, né? O que é isso? O Canadá é uma coisa meio distante no imaginário, sobretudo para a gente aqui... Quando a gente fala Canadá, qual é a imagem que a gente tem? Frio, né? Frio. É mais ou menos a mesma imagem que eles têm da gente, que é o quê? Praia e floresta, né? Então, essas visões estereotipadas acontecem muito porque tem um sujeito ali no meio do caminho que controla esses fluxos todos. Controla tanto os fluxos, né? Lá que sai lá da Península de Labrador até a Terra do Fogo, por ter esse grande vizinho no meio aí, que controla esses fluxos, a gente não consegue saber o que acontece do lado de lá e do mesmo jeito que eles não conseguem saber o que acontece do lado de cá. Então, eu preparei um pouco, assim, uma apresentação, primeiros passos do Canadá para a gente poder introduzir. Tá bom. Então, vamos lá. Tem essa imagem aqui, que é um país enorme, né? É o segundo país do planeta, só perto da Rússia. Só que a faixa habitável, habitada, não habitável, habitada, é aqui, a 100 quilômetros. Exatamente, 100 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, exatamente porque pra cima é muito frio. Então, é muito frio e gelo. Mas tem cidades aqui pra cima. Mas, basicamente, é aqui, é uma grande concentração, aqui outra e aqui outra. E aí eu vou mostrar alguns dados pra vocês agora. O nome vem da origem irioque, que eram os índios, os indígenas que estavam na época, quando os ingleses e os franceses chegaram, principalmente os franceses, quando entraram por aqui, e que eles chamavam a localidade de Canata, que é comunidade. E esse nome, e os franceses não conseguiam falar Canata, e passaram a chamar de Canadá, e ficou até hoje, lá desde o século XVI, tem essa característica de ser comunidade. Então, o Canadá é comunidade em si. E eles mantiveram essa tradição de ser um lugar onde as coisas são discutidas em comunidade. Porque vinha de uma herança dos indígenas que já estavam lá e que sempre discutiam isso em comunidade. E os franceses mantiveram essa tradição, e os ingleses que chegaram depois também. Então, já dá algumas pistas do que a gente vai ver aqui. Por favor. O sistema de governo é uma monarquia parlamentarista, que muita gente não se lembra disso. E os governantes são Elizabeth II, e o Stephen Harper, que é o primeiro-ministro conservador. Tanto que no dinheiro, a cara dela está lá. Na nota do dólar canadense, a rainha. Então, essa carta que eu tinha de apresentação, era assinada por ela. Então, eu entrava em qualquer lugar. Por quê? Ela me deu uma bolsa para ir lá estudar, e falou assim, ó, você é um pesquisador estrangeiro, que a gente quer a sua visão do nosso país. E eles fazem isso normalmente com pesquisadores. E uma coisa que eles, também é uma coisa interessante no Canadá, eles sempre fazem essas consultas, eles pedem sempre um parecer de um pesquisador crítico, e um pesquisador conservador. Para eles terem um contrapeso na hora das argumentações. Então, mesmo sendo um governo conservador, eles pedem pareceres de pesquisadores marxianos, e que vão levar, dar uma linha mais crítica. Por favor. A população, 35 milhões, para um país desse tamanho não é tanta coisa. A língua que fala inglês, 56, quase 57% fala inglês, e tem uma representação muito grande, por causa francês. Sobretudo nessa região aqui, do Quebec, que mantém esse orgulho de ser da tradição francesa. E as outras línguas faladas no país, uma língua que está crescendo muito, é o mandarim. Mandarim cantonês, porque tem uma migração chinesa muito, muito grande. Essa região aqui de Vancouver, já fala-se, em alguns bairros, fala-se muito mais chinês do que mandarim, do que inglês. Francês já é a terceira língua no resto do país inteiro. Só francês, só domina mesmo no Quebec. Porque o mandarim está ocupando, como sendo a terceira língua. O câmbio, eles sempre tentaram manter o câmbio ali perto do dólar, mas recentemente também eles estão perdendo, se distanciando um pouco. Está 1,32, o câmbio de ontem. O PIB deles é grande, o que faz com que eles estejam no G7. O IDH é muito alto. Na época que eu fui lá fazer o meu estudo, era o primeiro IDH. Aí foi perdendo de outros, sobretudo por causa da migração, eles foram baixando, porque eles não estão conseguindo manter a qualidade de vida para a quantidade, para a grande onda migratória que eles receberam nos anos 2000. A inflação é muito baixa, esse é ano. tem um crescimento grande, um crescimento econômico, e a taxa de desemprego é bem razoável ali. Vai lá. Então, isso é uma visão do Canadá em números. Essa questão das políticas de comunicação, o grande marco deles é isso, porque eles, historicamente, sabendo que eles têm esse grande vizinho do Sul, que não respeita muito a questão das fronteiras, sobretudo a partir dos meios de comunicação que vão pelos ares, eles, desde o início, criaram uma série de barreiras protecionistas já com rádio, lá no início do século. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que é isso. E aí, por essa opção de se proteger contra os Estados Unidos, eles acabaram fazendo algo que eu chamo de criar o ovo da serpente, ou alimentar, dar dinheiro para o lobo, cuidar do galinheiro. Eles incentivaram muito que grupos nacionais se estruturassem. Mas não quer dizer que o fato de ser um grupo nacional é que eles são de interesse público e tal. Não, eles são de interesses comerciais também. Mas, então, não deixe os americanos entrarem, mas dá dinheiro para os canadenses que mantêm um sistema capitalista muito forte na área de mídia. Por favor. Esse espírito público e o Estado do Bem-Estar Social que eles herdaram lá dos indígenas, dos franceses que chegaram depois dos ingleses, isso é muito forte. Então, o imposto é muito alto no Canadá, o imposto é na fonte, 42% mais ou menos é o imposto. Mas tem escola para todo mundo, a estrada não cobra pedágio, o transporte passa no horário, do hospital, segurança, então, o Canadá é uma suíça. Os horários todos regulares, porque essa coisa do bem-estar social é muito forte, mesmo com os governos conservadores. A questão da regulação pública é muito forte também, então, eles acham que tem que levar o debate para a sociedade, não ficar só discutindo entre si, lá entre os parlamentares. essa questão do multiculturalismo e da diversidade, porque como eles viram que eles não tinham um crescimento populacional muito grande ao longo do século XX, eles criaram um sistema, a partir do governo liberal ali nos anos 70, da migração seletiva. Então, eles começaram a abrir para que famílias migrassem, pudesse ser de Cuba, da Jamaica, do Chile, muita gente foi na época da ditadura, mas eles tinham uns detalhezinhos, uma série de critérios para eles aceitarem o migrante. Então, tem que ser jovem, tem que ter formação universitária, tem que ter possibilidade de ter filhos, porque eles querem... E eles foram criando esses critérios de você, ah, eu quero migrar para o Canadá, legal. Eles dão incentivo de cinco anos sem pagar imposto se você for de uma área específica. Então, se você é um padeiro e quer ir para uma cidade interior abrir uma padaria, eles vão te dar toda a possibilidade para você ir para lá. pode ser um padeiro nigeriano, mas eles querem um padeiro lá na cidade porque não tem canadense mais querendo ser padeiro. Então, essas profissões de base, eles continuam precisando. Então, esse multiculturalismo também é muito interessante, porque você não vê preconceito no Canadá. Existem os bairros, bairro italiano, bairro chinês, bairro judeu, isso é muito claro, bairro gay, mas você circula muito bem entre todos os bairros sem esses preconceitos, não a partir dos canadenses, há até entre esses grupos que chegam até se adaptar, mas os canadenses recebem muito bem. Por favor. Não, volta lá então. E aí tem uma piadinha sobre essa coisa aqui do multiculturalismo e das políticas, é que entre os canadianistas a gente tem essa piadinha que fala que o Moisés, Moisés mesmo, lá do Êxodo, na verdade ele era fã. E a terra prometida, que ele fala Canaã, Canaã, ele queria chegar no Canadá e parou ali na Palestina, estava longe, mas e a brincadeira é essa, o Canadá é tão legal assim, então era para lá que o Moisés estava querendo levar o povo, mas não chegou. E aí, entrando na parte de como que a academia e os movimentos sociais pensam a respeito da questão da comunicação, eu trouxe aqui um exemplo de um educador do início do século XX, por favor, é o Graham Spray, e ele fundou essa liga do rádio canadense. e eles tinham um debate muito grande sobre a questão de não deixar os Estados Unidos entrar com conteúdos no Canadá. E essa frase dele ficou muito famosa, quer dizer, ele, numa audiência pública com o governo, ele falou assim, uma questão de escolha, ou a gente vai atender interesses comerciais ou interesses públicos. É uma escolha entre o Estado ou os Estados Unidos. E aí ficou famoso, como ele fez esse joguinho de palavras, State and United States, acabou ficando muito famosa e isso marcou toda a tradição de política de comunicação do Canadá, de protecionismo em relação aos Estados Unidos. Por favor. Tem outros acadêmicos que ao longo do século foram estudando muito isso também, esse é o Harold Innes, que é um dos primeiros teóricos da área de comunicação, que o primeiro estudo dele sobre comunicação foi sobre império e comunicação lá em 1950. O outro, questões da comunicação, viés da comunicação e o poder dos monopólios. Então, em 1951 ele já estava falando sobre monopólios de comunicação. Então, às vezes a gente fica achando, não, mas isso acontece aqui no Brasil, isso acontece no Chile, como a gente viu alguns exemplos. Não, peraí, esse pessoal ia dar pesada. Eles sabem, eles são profissionais, nós somos amadores e a gente tem que se profissionalizar para discutir isso. Um outro, que esse é mais famoso, é o McLuhan, que era um discípulo do Harold Innes e lá nos anos, nos anos 60, ele cria esse livro que é o Meio de Comunicação como Extensão do Homem, para entender a mídia. e aí hoje a gente vendo as pessoas aqui com a extensão do polegar, a extensão do olho, estava tudo ali. Nos anos 60 ele estava teorizando isso. E tem um outro livro dele que é de 1970, que é Cultura é o nosso negócio. Onde a mídia, a gente é que vende isso daí. Deixa com a gente. Vai, mais um. E nos anos 70, tem um outro estudioso canadense, que é o Dallas Smites, que tem um texto, um artigo que é muito interessante. Que é o ponto cego do marxismo ocidental para entender as questões das comunicações. e ele fazia essa crítica, ele, marxista de carteirinha, um dos fundadores do partido comunista canadense, acadêmico, sério, mas ele falou assim, para a área de comunicação, os marxistas não sabem o que fazer quando tem os meios de comunicação na mão. Na área de comunicação, os pesquisadores marxistas não sabem como se posicionar em relação a todo esse processo. E ele criou uma série de mecanismos teóricos sugerindo como ocupar esses espaços com ações e estudar essas questões também. E aí tem algumas frases que eu pincelei desse artigo dele que são bem interessantes. Quando ele fala aqui que o marxismo ocidental negligenciou as questões econômicas, o significado político e econômico dos meios de comunicação. Por muito tempo a gente negligenciou. E aí quando o monstro já estava muito grande. Outra. É dele também esse conceito de audiência como mercadoria. Porque até então as pessoas achavam que a mercadoria do produto midiático era o produto. Então é a novela. É o colunista no jornal. E ele falou assim, não, o que está à venda ali é o público da novela. Não é o ator da novela. Porque quando um profissional de mídia chega lá na Casas Bahia e fala assim, ó, anuncia nessa novela aqui. Não é porque tem Regina Duarte, Tarcísio Meira, não sei o que. É porque, ó, essa novela vai ser assistida por tantas mulheres de tal idade, tantos homens com tal formação. Então, a mercadoria e a venda é a audiência. Então, no fundo, o produto anunciado é a audiência para os publicitários. Eles não querem saber qual é o produto. Não querem saber se é um programa policialesco, de bacharia e tal, que está desrespeitando direitos humanos. Eles querem saber quantas pessoas estão assistindo e se as pessoas vão comprar seus produtos. Por favor. Vai mais... E é outro ponto que ele cita também é essa coisa de que o capitalismo sabe utilizar tão bem os meios de comunicação como publicidade que o produto, que o programa ali, que é o conteúdo, acaba funcionando como uma boca livre para garantir, para fisgar e para manter a audiência. Ah, mas eu tenho acesso, a televisão é gratuita, eu não preciso pagar para assistir a novela. Espera aí. É uma isca para te deixar ali assistindo. E para eles botarem nos índices de audiência, tantas pessoas estão assistindo, anuncia mais aqui, o valor do anúncio está subindo. Então, isso é interessante. Vai, por favor. E as inspirações que eu trago para essa fala são exatamente esse texto do Dallas Smite, dois... pode ser... Oportunidades Perdidas, História das Políticas de Rádio e Televisão no Canadá. É melhor eu ir pilotando. Não, que aí eu vou... Tá bom. Que aí eu fico mais... O professor tem essas coisas, né, que a gente... Acesso desigual, os canais de influência da rádio e difusão no Canadá. E um texto clássico, que é um americano, mas que mora no... Ah, tá bom. Obrigado. Economia Política da Comunicação, que é do Vincent Mosco. Esse é um clássico e foi reeditado agora, recentemente, é muito interessante. E também um estudo, que é a minha tese, quando eu fui lá estudar o lobby nas políticas de comunicação no Canadá. E a partir dessa minha tese, eu construí um modelo teórico que eu venho utilizando e alguns colegas vêm aplicando em outros países também. E a gente pode aplicar aqui no Brasil, eu venho aplicando, mas seria interessante que mais gente aplicasse, que é esse modelo, o diagrama de vetores de pressão dos atores nas políticas de comunicação. Onde? A gente tem um grande ator que é a instância de regulação, a classe econômica pegando no modelo gramistiano dos atores sociais, a classe política, a sociedade civil e a academia com os intelectuais. E aí os vetores, dentro dos cálculos que eu fiz, comparando o Canadá com o Brasil, são mais ou menos assim. Não, era... Esse é um modelo teórico que eu construí e fui testando para ver como que esse aqui influencia dessa forma, esse aqui influencia com essa intensidade. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu cito isso na tese e aí aquela minha cartinha me dava essa possibilidade de eu perguntar e o cara garantir. Teve o caso da regulamentação da publicidade de cigarro no Canadá. Foi um debate de cinco anos no parlamento para regulamentar a publicidade de cigarro, que era para ser a partir das nove da noite não poderia passar a publicidade de cigarro. cinco anos de debate para... Um dia antes da lei ser publicada, teve um telefonema do presidente da Philip Morris para o ministro das comunicações, que passou cinco minutos ao telefone. E no dia seguinte a lei saiu dizendo que a publicidade era a partir das dez da noite. Então, em cinco minutos ele ganhou uma hora de publicidade. a sociedade civil passou cinco anos está mais ou menos aqui. Nesse caso específico, essa seta aqui deu cinco minutos seria enorme enquanto cinco anos seria mínimo. A mesma coisa aqui, o poder que a sociedade civil tem de influenciar alguma coisa nos grupos econômicos. Ah, vamos fazer um panelaço lá na frente da Globo. Aham, tá bom, hein? Desse jeito mesmo. mas a Globo botar o William Bonner falando alguma coisa vai ter um peso muito grande. Então, esse tipo de influência é que eu estou estudando dando alguns modelos. E aí, como é que? Eu fiz um histórico dessas políticas no Canadá. Então, a primeira lei que eles fizeram em 1905. Por quê? O rádio já estava começando a funcionar e ser usado nos Estados Unidos e eles falaram assim, peraí, mas esse negócio de rádio ele vai passar por cima das nossas montanhas e as pessoas aqui vão ter que ficar ouvindo coisa de Chicago, de Boston. Vamos criar uma lei aqui de que a gente tem que fazer a nossa própria rádio e telegrafia. Em 1918, primeira rádio que teve uma licença de como tinha que funcionar, de que conteúdo tinha que passar de Montreal no mundo. Um monte de gente estava abrindo o rádio, mas os caras falaram, para você funcionar precisa de ter autorização e ela tem uma faixa de tal, ocupa tal espectro, já pensando nessa questão do interesse público. Em 1928, já com a quantidade grande de emissoras de alta potência na fronteira dos Estados Unidos, o governo cria uma comissão real para ver o que pode ser feito. tinham problemas internos também. O grupo religioso Testemunhas de Jeová estava utilizando uma das rádios de Toronto para fazer muita pregação religiosa e estava sendo preconceituosa com outras denominações religiosas. E aí o governo falou assim, peraí, igreja não tem que ficar usando para falar qualquer coisa também, mais ou menos, isso foi em 1925, aconteceu e os canadenses, peraí, igreja, tudo bem, igreja tem que falar na rádio, mas não tem que ficar falando mal dos outros. Sai que esse corpo não te pertence, já viram mais ou menos isso, tá bom. E um outro problema também que existe no Canadá, que são esses desinfelizes desses franceses lá, esses francófonos que se acham independentes. Então, antes de ter uma lei nacional, eles fizeram a própria lei deles do Quebec. E o Quebec é muito engraçado, porque o Quebec tem ministro das comunicações, tem primeiro-ministro, tem ministro da cultura e tal. Para nós pesquisadores, isso é ótimo, porque a gente pede recurso de pesquisa para o governo do Canadá e pede também para o governo do Quebec. contanto que na pesquisa você tem que botar Canadá e Quebec, Canadá e Quebec, sempre tem que ser Canadá e Quebec. Se você não botar Quebec, nunca mais você volta lá. Apesar deles não darem visto, quem dá o visto é o Canadá, mas vão te olhar. Na frente das universidades do Quebec, não tem bandeira do Canadá, por exemplo. Eles têm uma marcação bem forte, só tem bandeira do Quebec. Os órgãos públicos do Quebec não têm bandeira do Canadá. Eles têm uma revolução silenciosa lá que eles fazem, mas desde 1929 eles já estão se metendo também nessa coisa, o pessoal do Quebec. Em 1931, eles têm a primeira estação de televisão e daí já começa a aparecer uma concentração da mídia. Porque era o mesmo cara que era o dono do jornal, que já tinha uma rádio, vai ter uma televisão. Ixi! 32 é criado uma instância para regular a mídia antes dos Estados Unidos, que é FCC de 34, depois de 37. É criada a televisão, a rádio e televisão pública, bem ao modelo do que é a BBC e do que era a Rádio França na França. em 1942, os anunciantes querendo estabelecer preços forçam o governo a criar o Ibope deles. Então, o Ibope do Canadá é público, que é quem faz a medida da audiência também. É inaugurada a televisão regularmente e a televisão é pública. pública, aquela experiência que teve em 31 não teve muito sucesso, oficialmente começa em 52 e a televisão nasce pública no Canadá. Se fosse pegar o modelo americano, ela teria nascido privada. Se fosse pegar o modelo brasileiro, ela teria nascido privada. no Canadá pegar o modelo francês e inglês nasceu pública. E a primeira TV a cabo também é dessa época. Daí, hoje, uma grande concentração do fluxo ser por TV a cabo no Canadá por causa das questões de topografia. Não pegava o sinal da TV, não pegava nos vales. Então, eles tinham que botar a cabo. Então, foi uma questão de tecnologia. Uma nova instância de regulação que regula o público e o privado. Depois, começam a se criar redes, porque o Canadá é muito grande horizontalmente. Então, eles viram que ficassem muitos conteúdos espalhados. Não dava, já tinha satélite que dava para fazer isso. E era uma forma também de se proteger contra os americanos. Foi inaugurada a primeira rede privada, mas também logo depois a pública fez o seu sistema público. criaram uma série de legislações lá em 68, isso foi muito forte, onde interdição de capital estrangeiro, prevalência do papel da TV pública e produção, incentiva a produção para conteúdos canadenses. Acesso à TV comunitária no cabo, em 71, cria-se uma regulamentação para isso. E esse acesso era da espaço e da financiamento. Onde foi, em 75, criado um fundo da TV comunitária, que hoje, esse fundo é de 116 milhões de dólares anualmente, que vem da taxa da assinatura, da TV para a assinatura. Então, quem paga a TV para a assinatura, uma parte da mensalidade vai para esse fundo que é para financiar as TVs comunitárias. Então, 116 milhões. O problema que tem aqui é que não é o governo que regula a distribuição desse dinheiro, são as operadoras. E elas acabam liberando para os seus interesses locais ali, mas tem que ter conteúdo comunitário. Tem a nova Constituição que inclui questões de imprensa também, de comunicação. aí é que em 83 os nativos, as primeiras nações falam assim, peraí, a gente quer televisão e rádio também. E aí o governo cria uma política específica para televisão e rádio dos povos indígenas todos. E que com receita, eles podem botar publicidade e mais fundo do governo que está na faixa de 45 milhões de dólares. anual para rádios e TVs dos indígenas. Foi formalizar mais legislação, vai, Renato, por favor. Em 86 criam a regulamentação para as rádios comunitárias especificamente, apesar de já existirem antes. 87 televisão, 90 televisão paga, então são todas reformulações então eles vão adaptando à medida que a tecnologia vai mudando no Brasil por exemplo nossa regulamentação é de 62 eles vão mudando à medida que vão tendo e eles têm em 99 por causa da grande onda migratória criam as TVs e rádios étnicas onde tem que ter 60% do conteúdo tem que ser em outras línguas não pode ser nem francês nem inglês mandarim português árabe está tudo ali quanto tempo você me estica um pouquinho mais Glorinha porque eu acabei juntando muita coisa que eu achei que ia ser então já caminhando assim para alguns dados que eu vou passar daqui a pouco esse herdeiro dessa tradição de bem comum e fraternidade é interessante esses debates das audiências públicas e aí aqui eu vou mostrar esse estudo mais recente que eu fiz que eu fui ver como que eram essas audiências públicas e aí eu tive acesso lá aos arquivos ver cada entidade o discurso de cada uma pode das audiências midiáticas e sempre convidando um lord local assim e que montava essa equipe com acadêmicos com pessoas da sociedade e uma coisa legal das audiências é que elas viajam o país elas não fazem só audiências em Ottawa essas comissões elas vão nas cidades então elas passam pelo menos seis meses viajando uma vez por semana fazendo audiências públicas em cada cidade e aí o povo todo pode se manifestar e não só quem tem condições de ir a capital para se manifestar então no caso não precisa manter uma pessoa em Brasília para isso vai ter uma audiência pública aqui a concentração da mídia já os dados finais assim há no G7 o Canadá é o país que mais tem concentração midiática 81% e isso são dados daquelas empresas de investimento uma empresa americana dizendo ó no Canadá é complicado porque lá já está tudo muito dominado nos outros países olha a diferença em relação nos Estados Unidos a concentração é 23% o Canadá por causa desse protecionismo aquela coisa de de dar para a raposa cuidar do galinheiro aconteceu isso aqui e aí criou essa situação no mercado anglófono quem detém 43% da audiência vai colocando aí é essa empresa a Bel show 22% coros isso no mercado anglófono a TV pública tem 10% da audiência anglófono agora vamos ver o mercado francófono Bel também Quebecor então a gente consegue visualizar quem domina quem domina o mercado no Canadá isso para a área de televisão por favor aí a gente no Brasil a gente tem aquela coisa não, mas só no Brasil a Globo tem esse monopólio das transmissões esportivas não foi falado isso olha lá o que a Bel domina futebol americano Fórmula 1 hockey até dona dos times de hockey o que mais e a Rogers que é outra empresa outra grande empresa que também domina o tênis é com eles futebol então se você quiser assistir futebol você só pode assistir aqui se você quiser assistir hockey só pode assistir ali mas se você quiser assistir o hockey o campeonato nacional de hockey as finais você só pode assistir aqui se você quiser assistir jogo desse você só pode ver nesse então eles mais ou menos fizeram um acordo de mercado onde cada um mantém seu duopólio tranquilamente por favor a audiência isso dados dessa entidade que regula a mídia tv pro assinatura 85% dos lares canadenses tem tv pro assinatura os canais a maioria em inglês mas olha a quantidade de canais de outras línguas 186 canais em outras línguas isso é um dado muito interessante média diária de exposição isso aqui dados de 2013 4 horas e 6 minutos Netflix principalmente 6 minutos diário está aumentando e na rádio ok rádios em outras línguas 45 rádios emissoras de rádio em outras línguas média diária de exposição o pessoal gosta de ouvir rádio no Canadá 2 horas e 45 minutos ouvindo rádio em várias mídias agora investimento que é feito em conteúdo nacional diante da receita das privadas elas tem uma receita 1 bilhão 940 milhões de dólares a pública tem uma receita de 464 milhões de dólares receita receita porque eles tem publicidade e a TV por assinatura 9 bilhões de dólares as rádios tem uma receita de 1 bilhão e 600 é muito dinheiro também agora quanto que elas investem em conteúdo canadense dado por essa legislação as privadas investem 605 milhões de dólares em conteúdo canadense tem que ser canadense a pública 701 milhões as outras públicas que são dos estados investem 75 milhões isso aqui é muito mais do que a a TV Brasil recebe muito mais né e a TV por assinatura investe 1 bilhão e 300 milhões em conteúdos também canadenses e isso tudo com base em políticas tem uma regulamentação que diz tem que ser investido em conteúdo nacional ah mas eu não quero investir é de baixa qualidade tá bom então sai do mercado porque pra continuar operando nesse mercado precisa de seguir e as rádios investem pouco investem 52 milhões pouco relativamente ao que elas faturam mas eles apoiam muitos artistas e esse é o mapa dos jornais aí a gente consegue ver também a a concentração ao longo do do mapa esse vou lá é pouca gente olha aqui esse grupo pós-mídia que domina aqui essa região anglófona muito forte a Quebecó a região francófona e outros espalhados mas também são muito concentrados aqui na região de Vancouver então o que eu queria trazer pra reflexão é isso que apesar de ter todo esse espírito comunitário todas essas políticas protecionistas o grau de concentração e de verticalização é muito grande ah mas a gente sempre quer mais lógico mas se a gente for comparar com o que outros vários países tem na área de comunicação pra indígenas comunicação comunitária participação da sociedade nos debates é enormemente superior e aí eu trago aqui pra finalizar mesmo um quadro teórico também que a gente trabalha na área de indústrias midiáticas e culturais que se aplica bem no caso do Canadá é muito centralizado é verticalizado é horizontalizado tem diversificação de investimento e é diagonalizado então a mesma empresa que tem o jornal eles cuidam desde a produção do jornal até a distribuição do jornal é verticalizado eles tem rádio eles cuidam desde do conteúdo do rádio até a transmissão do rádio mesma coisa televisão eles tem a produção e eles tem a distribuição e eles vão se diversificando então a empresa de imprensa compra empresa de rádio compra de televisão e depois eles começam a diagonalizar esse conteúdo então sai no jornal ouça no rádio leia o livro assista o filme propriedade cruzada então em nome dessa proteção ao conteúdo americano eles deixaram que isso acontecesse de forma eles preferiam que fosse uma empresa canadense fazendo tudo isso do que uma empresa americana fazendo isso esse que é o grande entrave que os movimentos sociais os pesquisadores falam assim mas peraí mas não precisava ser assim também aí o governo fala assim mas você preferia que fosse americano não não preferia que fosse americano mas não é isso que a gente quer também então fica nesse impasse eu acho que era isso que eu tinha para mostrar um pouco para vocês e trazer essas reflexões e estou à disposição desculpa ter passado o tempo obrigada Edgar já vamos passar então imediatamente a palavra desculpa esqueci para o Andrés vai ficar aqui mesmo? um pouco certo então o Andrés com Teres dos Estados Unidos agora com a gente muito obrigado eu falo inglês todo mundo fala inglês sim? não? bom eu nasci nos Estados Unidos mas eu eu cresci muito na América Latina minha mãe é de Argentina ela nasceu na Argentina cresceu toda a vida em Uruguai e ayer o companheiro falou sobre o hecho de que este mapa corta parte da Argentina não? então eu sou de Norte América e também de Argentina então estou a favor de que se suba um pouco se corta um pouco aqui e toda a Argentina deve estar no mapa não? estão de acordo? já? mas é um gosto estar aqui com vocês e eu também quero agradecer a Itabaré aqui Itararé Barão Itararé que é convidado e especialmente ao companheiro Altamiro e especialmente uma pessoa que trabalha muito e há que agradecer muito é Daniel ela onde está Daniel? não está mas depois vamos dar um grande aplauso se não fosse por Daniel ninguém estaria aqui então eu quero começar falando um pouco da organização onde eu trabalho é Democracy Now ou é Democracia Já não? vocês no Brasil conheciam muito o movimento direita já não? então isso me faz pensar quando eu conheci o Brasil a primeira vez essa campanha estava ocorrendo pedindo eleições diretas aqui no Brasil e nos Estados Unidos este movimento Democracia Já é algo que ainda segue porque em muitas formas estamos buscando a maneira de ter um país de veras que é democrático em Estados Unidos então nossa organização o faz através de ser um meio alternativo um meio que busca ir onde está o silencio que busca tratar de dar voz aos sin voz e Democracy Now então mostra uma perspectiva desde Estados Unidos que não se vê em todo o mundo o que se vê em todo o mundo é CNN Fox News todos vocês já 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 visto tudo mas o que nós tratamos de fazer é dar outra perspectiva então nós fazemos com notícias que são a diário verdade como 15 minutos de notícias os titulares verdade e depois há entrevistas que fazem análisis mais profundo de as situações que estão passando e os temas são muito importantes o lema do programa é o informe de guerra e paz e por que? porque estamos nos Estados Unidos que é o país mais adicto a guerra no mundo e é um país que vive fazendo a guerra e a verdade é que quando não há inimigos Estados Unidos inventa novos amigos para ter mais guerra então em nosso informe tratamos de fazer visível esta realidade se fundou no ano 1996 quase hace 20 anos e há 10 anos se fundou a parte em espanhol esta é nossa diretora é Amy Goodman ela fundou no 96 e ela é conhecida em grande parte do mundo ojalá ojalá um dia la poden receber aqui em Brasil ela recebeu muitos premios inclusive o premio Nobel alternativo que se dá en Suecia e é e é é o right e é ela é a única periodista que recebeu este premio Nobel alternativo e isso demuestra a maneira que seu compromisso se está comunicando ao mundo em espanhol nos fundou no ano 2005 este ano celebramos 10 anos de ter Democracy Now em espanhol e quisiéramos ter Democracy Now em português então necesitamos voluntários necesitamos gente que nos pode ajudar a fazer isso mas o programa é dirigido por Amy Goodman mas também o companheiro Juan González que é um periodista muito conhecido nos Estados Unidos então o que fazemos todos os dias é em espanhol só traduzimos a parte que é de os titulares que são mais ou menos 15 minutos por dia se traduzem ao espanhol e se tem em texto e também em audio então qualquer radio que quer pode baixar o audio e o pode retransmitir não cobramos como os medios dominantes nos Estados Unidos cobram tudo nós não cobramos isso para nada queremos que se difunda e que se conozca este ponto de vista de como se deben emitir as notícias em espanhol também temos traduzido vários destacados de as entrevistas e os análises que fazemos em inglês este último que fizemos é sobre o presidente Evo Morales em Bolívia e se descobriu que uma operação secreta por parte da DEA verdade o tinha anunciado a ele como bueno o nombraron a operação rei desnudo como para dizer que Evo Morales também é implicado na droga mas a realidade é que a DEA mesmo está muito involucrada no narcotráfico e o que Evo Morales criticou revelou que é certo aunque muitos anos han dito nos Estados Unidos que ele estava mentindo mas a verdade é que últimamente evidencia mostrou que ele tenido muita razão e nós temos sacado a luz bom há mais de 500 emisoras que estão transmitindo Democracy Now em Espanhol e esperamos que isto cresca e como digo queremos salir em outros idiomas também bom um de os temas como a escrita a nossa diretora Amy Goodman é algo que é sobre a maioria não somente silenciosa ou seja a maioria silenciada e que quer dizer que os medios dominantes nos Estados Unidos nos nos temos visto isto no mundo mas os medios que dominam tentam silenciar de alguma forma ou outra a a população para que não pense por sua própria conta e para que não analisem profundidade então este livro que Amy escreveu enfoca nisto e também enfoca nisso de ter que ir a onde está o silencio a contar as notas a contar as histórias os testimonios de os que não se escutam nos nos medos dominantes um de os temas muito importantes tem que ver com o que nos Estados Unidos há presos políticos e esta é a foto de Leonard Peltier é muito importante que conheçam este caso Leonard Peltier foi arrestado no ano 1976 é um líder dos povos indígenas nos Estados Unidos e até John Lennon há uma foto muito famosa de John Lennon onde diz Free Peltier em sua mão assim desde há décadas temos lutado para a liberdade de Leonard Peltier líder de os indígenas e não se logrou mas a campanha segue forte e em Democracy Now temos muito espaço para contar a gente sobre este caso outro preso político que deben conhecer é um líder portorriqueño alguém sabe quem é? bueno a ver sabes quem é? ele ele passou na cárcel desde o ano 1981 é um líder do do povo boricua o povo puertorriqueño estamos falando de Oscar López Rivera muito importante que conozcan este caso também porque Oscar López Rivera recebió a posibilidade de sair de la cárcel hace como 10 anos ou 15 pero ele dijo eu não saio se mantém mantém encarcelados ou seja esse compromisso lhe afectado tanto que ele segue encarcelado por esse compromisso que aconteceu todos e todas as outras os outros han salido todos os companheiros de ele que ele quiso que também saíram nesse momento já estão livres e quem é que segue preso é Oscar Rivera mesmo é increíble então a pesar de que ele ofrecieron isso há décadas ele está preso ainda sigamos então segue a campanha para sua liberação e ele cumpliu anos este enero já vão mais de 30 anos que ele está preso é incrível seguimos outro compañero vocês quizás reconocen este é Mumia Abu Jamal é outro preso político e em Democracy Now hemos dado muita atenção ao caso de ele ele é não somente preso político e activista mas é periodista e Mumia Abu Jamal é alguém que de veras vai onde está o silencio aunque ele mesmo está preso e é incrível como ele como recebe tanta atenção e perdão tanta informação para poder divulgarlo o que ele faze e isto o demuestra simbólicamente ele usa sua escritura e também sua voz porque entrevista por a radio também para denunciar as injustiças e para reclamar o que se deve reclamar em um país que proclama tanta libertade tantos direitos humanos tanta democracia então Mumia é uma voz que de veras tem que resaltar no mundo e saber que estas são as vozes que Estados Unidos tem preso e a pesar de as campañas que se fazem para sacarlo bom este é um de os informes que Mumia acaba de emitir então quero ler porque é muito importante o que ele diz Mumia aqui fala de que os políticos são sirvientes de os ricos e isto é um tema muito importante que ele saca e que nós em Democracy Now seguimos sacando Mumia diz é impossível ver o presente grupo de políticos aspirados antes a presidencia de Estados Unidos e não ser pasmado por seu nível de servilismo aos deseos e necessidades da classe adinerada como perritos falderos que fazem piruetas na presencia de seus amos políticos con a dudo libertade que les dá a decisión Ciudadanos Unidos Citizens United de la Corte Suprema se tiren a los pies de los billonarios por mendrugos para servir mejor a sus amos por eso un billonario puede mantener media docena de aspirantes y haciéndolo puede determinar no solo quien es candidato sino también quien gana y que leyes serán promulgadas y porque no ellos son los dueños no sin embargo eso no es suficiente porque viene el caso la aparición del ejecutivo de bienes y raíces de Nueva York de quien Donald Trump Donald Trump se jacta todo el tiempo de su enorme fortuna haciendo esto Trump intimida a sus potenciales rivales que están acostumbrados a arrodillarse ante los millonarios pero él también representa la desconfianza de su clase porque él en lugar de emplear a políticos lo que Trump hace es que se hace candidato para asegurar que su clase social domina en verdad este no es solamente asunto de republicanos porque los demócratas se consiguen con sus discursos sentimentales en apoyo de los sindicatos y de la clase trabajadora una vez pero una vez en el poder los demócratas se dedican a defender los intereses de Wall Street que es la fuente de la mayoría de las donaciones que los llevó al poder la estrategia de los demócratas de hablar de asuntos laborales mientras favorecen al capital fue vista en el destructivo tratado de libre comercio de norte américa que se conoce en inglés como NAFTA que desapareció por millones de los trabajos manufactureros de los Estados Unidos el ex presidente Clinton vendió febrilmente o tratado NAFTA como tratante callejero ambulante de cocaína crack vendiendo sueños que terminan siendo pesadillas hoy los Clinton están de vuelta presentándose como redentores de la clase trabajadora cuando su atesorado NAFTA se roba anualmente decenas de miles de trabajos socaía los sindicatos y gana inmensas riquezas para Wall Street cuando Ross Perot el tejano hombre de negocios y candidato a la presidencia 92 96 habló sobre NAFTA y dijo que iba a producir un gigantesco sonido de estafa por los trabajos que se habrían transferido al extranjero los sabe lo todo los medios de comunicación se rieron de él haciéndolo aparecer como un estúpido pero hoy la historia prueba que sus palabras fueron la verdad los políticos sirvientes del capital prometen progreso pero solo traen desastres esto Mamoumía Abu Jamal y sus palabras hablan de la situación actual pero también la situación que ha existido en Estados Unidos por décadas por ser un estado que de ninguna forma podemos describir como democracia y quiénes son estos candidatos bueno aquí el que ya hemos nombrado y lo que hemos hablado antes se mencionó verdad lo de la partidocracia verdad hablamos esto de la realidad en México esto también existe definitivamente en Estados Unidos porque los partidos llegan al poder pero en Estados Unidos tiene otra otra característica vamos a eso después también lo que existe en Estados Unidos es lo que yo llamo una militarocracia o sea se conoce la palabra democradura verdad o sea una democracia que es más dictadura que democracia verdad pero eso demuestra lo que el presidente Eisenhower nos dijo en los años 50 cuando estaba saliendo del poder que los que de veras están en el poder en Estados Unidos es lo que él llamó un military industrial complex un complejo militar industrial y ellos están atrás de lo que es la militarocracia vamos pero eso demuestra los también los que de veras están en el poder no solamente son los military sino los industrialistas military industrial entonces son los ricos son los que tienen poder económico son los adinerados que compran el poder como están intentando hacerlo de nuevo entonces la realidad que existe en Estados Unidos es una plutocracia y quien es el que más representa esto bueno ya hemos mencionado Donald Trump y hace pocos días Donald Trump y este doctor Carson estaban ganando en New Hampshire estamos hablando de hace como cinco días en New Hampshire es el estado donde va a ser la primera primaria la elección primaria de los precandidatos entonces es increíble que ellos dos estaban para para o sea estaban empatados hace pocos días aquí aquí vemos que este hombre que que él critica tanto verdad él critica tanto a como aparecen las otras personas y es un hombre la verdad pero su racismo sale tan directamente y es un misógeno también la manera en que él insulta mujeres pero su apariencia también o sea ya le han dicho que es el hombre del peluquín verdad entonces vamos seguimos y aquí demuestra ese pelo loco que tiene y él como que no se autocritica verdad y ahora lo que tenemos es una peluquincrasia eso es eso es lo que Donald Trump quiere que tengamos en Estados Unidos o sea la verdad que hay que reírse sigamos bueno aquí pueden ver muchas fotos de este hombre mire las últimas las cosas que él dice son tan pero tan locas últimamente alguien le preguntó en un acto de campaña verdad que que vamos a hacer con este problema de los musulmanes y tenemos que hacerles desaparecer dijo este hombre y bien se sabe que Obama también es un musulmán así dice y este Trump no le corrige de ninguna forma y él después dice no es mi trabajo tener que defenderle al presidente Obama de los que dicen la gente que me quieren a mí o sea tiene una actitud tan prepotente tan asquerosa digo yo y demuestra que en Estados Unidos hay una gran parte de la población que le está apoyando para que sea el candidato número uno a nivel nacional para el partido republicano la verdad que eso da terror esa realidad en Estados Unidos es la realidad que tenemos y él está simbolizando lo que existe en gran parte pero por suerte no existe en la mayoría esta mujer Fiorina ella ella está también como candidata para el partido republicano y como les dije como mostré ahí estaba Trump con el doctor Carson hace cinco días ellos eran entre ellos dos ganando en New Hampshire ahora quien es número uno en New Hampshire en las encuestas es esta mujer o sea la mayoría de ustedes quizás ni conocen que ella es candidata pero esta mujer Fiorina fue ejecutiva de la empresa Hewlett Packard en California ella se lanzó como candidata al Senado en California pero perdió pero ella ahora está ganando las encuestas en el estado de New Hampshire y New Hampshire como dije es el primero que va a elegir en las primarias en febrero del año que viene aquí podemos ver en el partido demócrata que es lo que está saliendo en las encuestas y demuestra algo muy sorprendente hace hace unos meses nadie sabía quién era Bernie Sanders y él ahora en el estado de Iowa que es el otro estado que va a seleccionar inicialmente a su precandidato Sanders está ganando en varias encuestas en Iowa y también en New Hampshire esto es una gran sorpresa porque Hillary Clinton viene desde hace mucho tiempo como la favorita y Bernie Sanders deben saber es el único senador en todo el senado que se autodenomina como socialista decir eso en Estados Unidos es algo casi peligroso pero lo que hemos visto es que él Bernie Sanders ha estado recibiendo más apoyo en los actos de campaña que cualquier otro candidato republicano o demócrata o sea decenas de miles de personas están llegando a los actos de campaña de Bernie Sanders porque están viendo que él ofrece algo nuevo algo diferente él ofrece como una cosa muy positiva que hizo recién es que dice que se debe eliminar las prisiones privadas que se lucran de tener presos o sea es un todo un negocio en Estados Unidos tener prisiones privadas él dice que se debe eliminar eso es uno de muchas cosas que él propone que son muy positivas pero también hay que saber este hombre no tiene una buena política que ha anunciado que tiene que ver con el exterior es más ha dicho cosas horribles como dijo se refirió al comandante Hugo Chávez recién y dijo que ese fue un dictador comunista que ya está muerto o sea cómo es posible que va a decir algo tan asqueroso es muy triste que él tiene unas políticas muy buenas y es el mejor candidato pero en términos de su política exterior no es alguien que tiene coherencia con los otros principios que él declara entonces volvemos a lo que es lo que se habló antes que hay una partidocracia verdad en particularmente en México se ha referido a eso y eso sí existe en Estados Unidos pero la verdad es que hay un solo partido en Estados Unidos y yo digo que es un partido que tiene dos tendencias y es el partido de la plutocracia es el partido de los ricos de los que de los adinerados de los que tienen poder ellos son los que determinan quién va a ser el presidente no no se supone que es una democracia y que la gente decide y que elige y todo pero vimos en el año 2000 que Al Gore recibió más votos a nivel popular y él no terminó siendo el presidente entonces es otro sistema que selecciona quién va a ser el líder en Gran Britannia de veras ha salido un nuevo una nueva alternativa y ahora es el líder del partido laborista en Gran Britannia y él sí tiene una consistencia coherente con sus políticas tanto domésticas como internacionales y la verdad es que él es Jeremy Corbyn y Jeremy Corbyn la verdad que quisiéramos tener un líder como él en Estados Unidos que tendría tanta coherencia porque él de veras es alguien que es antiguerra está a favor de recibir refugiados a Gran Britannia él está a favor de los pobres y está en contra de los tratados de libre comercio entonces él de veras es un líder pero no tenemos alguien como él en Estados Unidos y quisiéramos tenerlo bueno seguimos entonces Estados Unidos se autoproclama líder verdad de la democracia la libertad de los derechos humanos pero lo que vemos en la realidad en la práctica bien sabemos o sea no estoy diciéndoles nada nuevo acá porque bien se sabe la la hipocracia que existe en Estados Unidos o sea es es una realidad de doble cara entonces Estados Unidos por ejemplo en esta cuestión de derechos humanos dicen que están a favor pero lo que pasa es algo totalmente distinto ya vimos los casos de unos presos políticos pero el caso más agudo más horrible es lo que está pasando con un centro de tortura que Estados Unidos sigue manteniendo en territorio ocupado de Cuba estamos hablando de Guantánamo sí adelante entonces Guantánamo hemos visto muchas imágenes es un centro donde más de 900 presos han han sido detenidos ahí pero la gran 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 mayoría parece que solamente hay 5 presos que han sido acusados de crímenes pero el resto no ha sido ni acusado y Estados Unidos se proclama como un país donde se siguen las leyes pero esto demuestra este caso de Guantánamo demuestra que lo que hay más que todo es impunidad frente a la justicia internacional la tortura es algo constante en Guantánamo y se sabe que ocurre hasta el día de hoy a pesar de que Obama dice que no y una manera en que si existe es cuando los presos se van a huelga de hambre para decir con todo su cuerpo y toda su voluntad que ya no quieren vivir si es que van a seguir viviendo bajo estas condiciones que es lo que hacen les meten en estas sillas a la fuerza y les dan de comer forzosamente o sea esta alimentación forzosa es una manera de torturar que se ha demostrado y es más hay un compañero Mosdef que es un es un músico ¿no? él hizo esta demostración para y de veras mostrando al mundo que es lo que implica cuando hacen esto a la fuerza yo también lo hice porque yo entré en una huelga de hambre solidaria con los presos de Guantánamo y también con los presos de California y decidí que mostrar la manera en que Estados Unidos sigue torturando de esta forma era algo que yo iba a hacer para porque sigue pasando hoy en día dos veces al día hay presos que están en huelga de hambre y que a la fuerza les dan de comer entonces yo fui frente a la Casa Blanca y también fui frente a embajadas de Estados Unidos en Uruguay en Argentina y también frente al tribunal y ahí denuncié la manera en que dan de comer forzosamente y es una práctica de tortura a mí no me torturaron pero a mí sí me metieron la sonda porque yo estaba en ayuno y yo quería mostrar al mundo cómo es que la política del Pentágono sigue tratando a los presos pero a ellos sí les torturan de manera horrible horrible y es más yo hace poco conocí uno de los expresos de Guantánamo es más él es el que más ha revelado esta cuestión de la alimentación forzosa por parte del Pentágono y él está ahora viviendo es uno de los presos que fue a Uruguay y yo acabo de conocerlo hace dos semanas se llama Jihad Diab y bueno seguimos este es este es Jihad Diab él es el preso que desde el año 2007 entró en huelga de hambre y a él le hicieron esta alimentación forzosa miles de veces algo que yo no puedo pensar porque o sea es impensable por el hecho de que no sé cómo aguantó tanta maldad por parte del Pentágono bueno en Democracy Now hace poco la semana pasada sacamos esta noticia que el Departamento de Justicia presenta ocho grabaciones editadas sobre la alimentación forzosa y esta alimentación forzada fue en contra de Jihad Diab él sacó una demanda una demanda que pide que revelen estos videos como tortura que sigue pasando hoy en día y ganó el caso es increíble que a veces se puede ganar y ganó aún a nivel de apelación entonces ahora dentro de unas semanas o meses ya estos videos se van a revelar al público para mostrar cómo es que Estados Unidos sigue practicando la tortura bueno quiero terminar comentando sobre esta organización que se llama Free Press en Estados Unidos es una organización que deben conocer porque la página web es freepress.net que quiere decir libertad de expresión ¿no? y ellos analizan mucho lo que es net neutrality o sea estamos a favor de que el internet sea algo neutro que no sea algo que las corporaciones pueden controlar y pueden cobrar más para la gente que puede pagar más perdón pueden cobrar más a la gente que puede pagar y esa gente va a recibir más acceso al internet más rápido etcétera pero eso perjudica a la gente a nivel mundial que no tiene tantos recursos estas son una de las cosas que ellos están a favor de salvar al internet a luchar por a luchar en contra del hecho de que las empresas de los medios se están consolidando siempre ¿verdad? otro tema es de defender todo tipo de periodismo y finalmente también están a favor de que el periodismo debe ser algo que se practica en el pueblo en la base entonces esta es una de las organizaciones que defiende los derechos de la prensa y que ha ido monitoreando cómo es que el gobierno limita la expresión y podemos hablar más sobre eso con las preguntas pero muchas gracias de que que se no púñe los crimes contra la honra practicados en las redes sociales Então, Renata, dá um informe aqui para a gente. Pessoal, acho que todos aqui acompanharam a luta que nós desenvolvemos no Brasil para garantir a aprovação do marco civil da internet. Havia inúmeros interesses políticos e econômicos pressionando para que o texto, a redação do marco civil que foi construída, atendesse os interesses de um lado do setor das telecomunicações, do setor econômico, da radiodifusão também, mas também um setor mais conservador na nossa sociedade e que vem crescendo, como a gente tem visto, que é esse setor policialesco, do vigilantismo e tudo. E nós conseguimos aprovar o marco civil da internet com uma redação mais próxima daquela que a gente tinha construído inicialmente. Então, foi uma grande conquista da sociedade brasileira essa lei, que garante a neutralidade da rede, garante a privacidade, garante uma série de questões que são fundamentais para os direitos e deveres de nós, internautas, no Brasil. Acontece que esse setor mais à direita, isso assim, no Brasil a luta política é cotidiana, certo? E eles se organizaram no Congresso Nacional e apresentaram um projeto de lei, na verdade, são três projetos que estão apensados e tramitando junto com o PL 215 de 2015. Todos os projetos de lei são de deputados do PMDB e que esse projeto essencialmente altera o artigo 141 do Código Penal para tornar mais rigorosos as punições contra crimes, contra a honra, então calúnia, injúria, difamação, nas redes sociais. E também, ao mesmo tempo, altera dispositivos do marco civil da internet para que autoridades públicas possam solicitar os dados dos internautas sem necessidade de ordem judicial. E também, que foi uma coisa que nós lutamos durante o marco civil, porque existia essa proposta e essa proposta foi derrotada. E, além disso, também retoma aquela discussão de que os provedores de conteúdo podem retirar os conteúdos postados na internet sem a necessidade também de uma ordem judicial. Basta que eu, Renata, Miele, me sinta ofendida com qualquer coisa que seja postada, eu ligo para o provedor, que é o proprietário daquele site, daquele conteúdo, e ele teria a obrigatoriedade de retirar independente de ordem judicial. Esse projeto é um ataque frontal à privacidade dos cidadãos brasileiros, mas também é um ataque a princípios muito importantes que foram conquistados no marco civil. Esse projeto está para ser votado nesta terça-feira na comissão que ela tramita. Nós estamos fazendo uma série de ações junto à Câmara dos Deputados, junto às comissões, mas seria fundamental, a partir de a gente já estar circulando memes no Facebook, muitos sites, amanhã nós vamos divulgar uma nota que foi escrita, estamos fazendo pressão junto ao Congresso Nacional, mas também junto ao governo brasileiro, que precisa se posicionar para impedir que esse projeto passe. Nós estamos vivendo uma situação política muito delicada, esse projeto são de deputados do PMDB, então, para vocês entenderem um pouco o grau de dificuldade, mas nós precisamos ter uma ação, então eu queria pedir ajuda dos movimentos sociais que estão aqui presentes, dos sindicatos e de cada um de nós, dos blogueiros, para buscar amanhã a gente já vai ter a nota que foi assinada por várias entidades e vamos ver como é que a gente pode lutar para impedir que mais esse ataque ao marco civil da internet vingue e a gente tenha um retrocesso nesse campo dos direitos e da liberdade na internet. Era isso. Obrigada. Obrigada, Renata. Então, a gente está abrindo agora, são dez falas, na verdade, são dez perguntas de um minuto. Começamos com a companheira que estava sem crachá e pedimos que os demais nos tragam aqui seu crachá para que a gente possa garantir as inscrições. Depois é o Daniel, que ele já fica aqui, por favor. Gente, eu sou Caru, conforme eu falei, eu queria perguntar a Andrés, você falou, então, que é um outro sistema, na verdade, que faz a eleição, que é legitima quem vai ser o novo presidente em vez da representação popular efetivamente. Você não acha que Obama conseguiu furar isso? que houve uma outra forma de envolver a população na primeira eleição de Obama? E aí, como é que você avalia se isso é possível agora, para essa próxima eleição, ter efetivamente... Porque naquela primeira eleição de Obama, Obama constrói, através do seu livro, etc., de uma interlocução muito mais próxima, ele constrói uma história onde ele passa a ser representativo para quem nunca teve interesse político naquele país. Então, isso hoje, nesse momento, você acha que seria possível de uma presença essa? No mais, eu queria agradecer e parabenizar o Barão de Tararé por esse encontro. Eu acho que foi muito bom, muito proveitoso, todas as apresentações. E a Edgar, por sua apresentação que nos trouxe sobre o Canadá, que eu conhecia os teóricos, mas não essa sistematização. Então, Daniel, por favor. Pode falar, Daniel, por favor. Bom dia a todos. Aqueles que continuaram acordados até agora, né, Cido? Eu queria fazer uma pergunta ao companheiro. Qual o interesse dos Estados Unidos de influenciar a não democratização da mídia no Brasil? E o segundo, eu queria aproveitar esse espaço, vou resumidamente. Gente, ontem, eu peguei de manhãzinha cedo, saí antes de sete horas aqui na praça, coloquei uma camisa do PT vermelha, levei uma maquinazinha pequenininha, andei aqui na praça, fiquei ali de propósito na banca, o pessoal comprando a veja, e eu quase levei uns tapas. Fui ridicularizado, acusações de petralhas, críticas ao Lula, de bandido, Dilma, PT, e aí eu andei, continuei andando aí no jardim. Vou resumir, companheiro. É só uma experiência para você ver como a gente é ridicularizado. Aí eu levei, eu fui andando e pedindo a maquinazinha, tire uma foto para mim. E só uma pessoa no final, que um rapaz de LBT, tirou a foto. Mas a experiência que eu coloquei ali para ver o clima de ódio aqui em São Paulo contra o governo da presidenta Dilma. Só isso. É, só um minutinho, o Railton antes. Railton, por favor. Depois você. Bom dia a todas e a todos. Eu quero dirigir aqui uma pergunta aos dois, para vocês analisarem um pouco melhor, é a questão da TV pública. Como é que é a TV pública nos Estados Unidos? A gente sabe dessa plutocracia, desse grande poder econômico que determina tudo, quem vai se candidatar, quem vai ganhar. Mas eu sei que tem TV pública nos Estados Unidos de boa qualidade. Como é que é a audiência disso? E no Canadá? Apesar desse grande monopólio também, que é uma maneira de eles se defenderem da invasão americana, aqui do seu colega, como que é a qualidade e a audiência da TV pública? Aqui no Brasil você sabe, tem TV Brasil, tem aqui a TV Cultura, que tem uma audiência lá em Goiás, a gente assiste. Mas você sabe como que é limitada, inclusive, a realidade aqui da política do PSDB no Estado. O rapaz aqui. Como é seu nome? Passa a mão. Bom dia. Meu nome é Bouchaib Safir, eu sou do Partido Verde Marroquino. Poderia falar. Eu sou, meu nome é Bouchaib Safir, sou do representante do Partido Verde Marroquino aqui no Brasil, e presidente da Câmara do Comércio Brasil Marrocos, e também represento uma entidade que defende a integridade do meu país, Rio do Marrocos. Passei esses três dias, como eu passei várias experiências com o pessoal aqui do PT, com o pessoal do social, do pessoal do militante, de causas nobres, humanas, pessoal do rádio, direitos humanos, que recebemos lá no Marrocos, em 2014, no Fórum Internacional de Direitos Humanos. Eu vi a desinvestigação do Canadá, Estados Unidos, Argentina e outros países. Meu país é uma monarquia constitucional. Graças a Deus nós estamos, com sua majestade, o rei II, rei VI, Mohamed VI, tem uma abertura muito grande para as causas sociais. Eu queria deixar claro aqui que o Brasil antigamente era muito famoso com o Pelé, agora com o ex-presidente Lula. com a Dilma. Muitos programas sociais desse governo foram implantados na minha terra natal. Então eu deixo aqui meu apoio, nosso apoio, apoio do governo do Marrocos, apoio do meu partido para esse governo. Eu dou parabéns, eu também quero esclarecer muitas coisas sobre o Canadá e também os Estados Unidos. As causas humanas que eles defendem, com as causas pessoal do Guantánamo, que são umas causas nobres muito importantes. Muito obrigado. Mais alguém quer se inscrever, por gentileza? Você já fica ali. Bom, bom dia. Eu queria perguntar para o Edgar o seguinte, ele mostrou uma realidade do Canadá que tem 81% de concentração, que é bem alta, pior do G7. Mas, apesar de tudo, ele mostrou ali uma série de regras muito civilizadas sendo respeitadas em relação ao conteúdo, inclusive, à diversidade, à pluralidade. Então, aqui no Brasil a gente tem essa absurda concentração, mas também todas as regras sendo desrespeitadas. Nem a Constituição de 88 a gente conseguiu regulamentar e minimamente cumprir. Renata acabou de mostrar aqui um avanço que foi o marco civil da internet. Já estão começando a tentar comer pelas bordas. Então, assim, eu queria saber um pouco, diante dessa coisa de uma concentração empresarial que defende interesses econômicos, se acaba, de modo geral, essa comunicação, como que fica essa comunicação no Canadá, se é como eu entendi, se essas regras são realmente contempladas e acaba sendo uma situação melhor, né? E fica mais parecido com o Canaã que você disse ali. Para o Andrés, ele contou a história do democracional, que é muito bacana, uma iniciativa muito legal, mas nos Estados Unidos a gente tem esse monstro, né? A concentração da mídia lá nos afeta no mundo inteiro. Existem outras iniciativas para que haja. Você falou da luta pela democracia nos Estados Unidos, mas em relação a essa concentração da mídia. E, por fim, só dar o meu testemunho aqui, que eu acompanhei à distância o protesto do Andrés e que eu fiquei muito comovida com a decisão dele de demonstrar essa solidariedade aos presos de Guantanamo. E é... Minha admiração é profunda por isso. Depois da Joselane, não tem ninguém inscrito. Se quiser se inscrever, a gente ainda tem a possibilidade de quatro inscrições, mas, por gentileza, vamos fazer agora. Bom dia. A minha pergunta sobre o Canadá é parecida com a dela. Também queria saber a respeito do que pode ser feito para acabar com esse monopólio, já que é um país de primeiro mundo, com tantos avanços que a gente viu por lá. E, nos Estados Unidos, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência pessoal de nadar contra a corrente do que se vê. É uma forma muito dominante de tudo, que coisas que a gente não sabe, que tem essa minoria, Michael Moore, você, enfim. Tem uma experiência parecida com a do companheiro aqui, de ser hostilizado quando sai na rua? Bibiana. Obrigada, Bibiana. Tem mais alguém? Nós estamos encerrando as inscrições. Bom dia. Eu sou estudante de jornalismo na Unesp. E minha pergunta é para o Andrés, especificamente sobre o Free Press, que você falou. Eu queria saber quais as ações dessa organização, se é só nos Estados Unidos ou se também se aplica para a América toda ou para o internacional, assim, no mundo inteiro. Obrigada. Barbosa. A pergunta é rápida para os dois. A gente vê aqui no Brasil, tanto na internet como em meios, em concessões, como rádio, por exemplo, o discurso de ódio. Eu vou matar o presidente Lula. Há grupos na internet, né? Morte a Lula no Facebook. Eu queria saber se nos Estados Unidos e no Canadá, se eu disser, por exemplo, eu vou matar o presidente Obama amanhã, quantos minutos eu levarei para ser preso pelo FBI? FMI, pelo FBI. FMI. Se encerraram as inscrições, tá? E encerramos as inscrições, Yasmin, depois a Tatiana. Minha pergunta vai para o Andrés. Eu queria saber como é que faz para acessar os dados do governo dos Estados Unidos. Se tem transparência, se eles disponibilizam uma base de dados. Porque aqui no Brasil a gente tem bastante dificuldade. Normalmente os dados, quando são disponibilizados nos sites, estão desatualizados. Eu queria saber se você passa por esse problema lá também. Obrigada. Obrigada também. É a Tatiana. Encerrando as inscrições, tá? Bom dia. Inicialmente eu gostaria de agradecer aos palestrantes pelas informações que nos trouxeram. Foram exposições bastante ricas. Mas eu gostaria de aproveitar, eu vi que não tinha mais ninguém inscrito, para falar sobre um projeto de lei que foi protocolado na Câmara nessa semana, que tem me preocupado muito. Eu tenho visto pouca gente falando sobre ele, ainda pouca repercussão. Que é um projeto de lei que proíbe, que visa proibir que ex-presidentes se candidatem. E com isso, não só presidentes, mas prefeitos e governadores. E o principal objetivo com isso é impedir uma candidatura do Lula em 2018. Então, se possível, eu gostaria que os nossos palestrantes comentassem aí o que nós poderíamos utilizar de estratégias para denunciar e para tentar impedir a aprovação disso. Obrigada. Bom, a gente vai fazer então agora o encerramento e a resposta dos nossos palestrantes, para depois a gente poder dar final aqui na nossa atividade. Vamos começar agora na ordem inversa, aí o Andrés começa respondendo. Andrés, são dez minutos por causa do tempo, desculpa. Dez minutos para a primeira pergunta, dez minutos para a segunda pergunta. Eu agradeceria dez minutos para dar inclusive as considerações sinais, por favor. Bom, com a questão da democratização da mídia dos Estados Unidos, A verdade é que a concentração dos medios e o poder empresarial e os dueños da informação é tão grande, é imenso. Mas a verdade é que há também um movimento, um movimento que busca democratizar. Por isso menciono freepress.net, que é um deles, mas também na questão de que, com a pergunta sobre se há outras alternativas. Claro, Democracy Now! é um exemplo, mas há outras também, e é muito importante apoiarles a eles. Está The Real News, por exemplo, é outro que devem conhecer. Também, Common Dreams, Truth Out, Alternate, todos estes são, mais que tudo por internet, Medios progressistas, The Progressive Magazine, Modern Jones Magazine. Há medios progressistas alternativos nos Estados Unidos que buscam democratizar os medios, Mas ainda somos a minoria, então temos que lutar. Em termos de televisão pública, em Estados Unidos, sim existe, está PBS, se chama Public Broadcasting System, E PBS tem bons programas, em particular está NOVA, também está POV, que quer dizer Point of View, Punto de Vista. Estos são muito bons programas, mas o problema com isso da televisão pública e também da radio pública, porque está também National Public Radio, o que acontece é que recebe fondos do governo, e também quando, por razões de partido, se podem quitar esses fundos se não gostam como estão informando, por um lado. Por outro lado, também é uma mistura entre a ajuda pública do governo e empresas. E o código em Estados Unidos é que dizem que os medios, por exemplo, se escuta National Public Radio, a radio pública, vai ouvir que tal e tal hora de notícias é underwritten by, ou seja, é apoiado por, depois nombram um monte de empresas, fundações privadas, etc. Então, não são meios independentes de nenhuma forma, e apesar de que têm bons programas, mas também sempre estão sob a amenaza de que o apoio se pode quitar se não é que respondem aos interesses econômicos do país. Também quero felicitar ao companheiro do Partido Verde, de Morroco, graças por compartilhar isso, e em termos de também o discurso de odio que se perguntou, verdade, pois o discurso de odio é algo que os candidatos republicanos han tomado como parte de seu discurso, ou seja, é o discurso cotidiano, o discurso de odio que existe, ou seja, como vamos a eliminar os musulmanes. Hoje em dia, o Dr. Carson disse que eu não creio que o nosso presidente pode ser musulmão, ou seja, isto é algo que um candidato à presidência está dizendo, é incrível a xenofobia nos Estados Unidos que isto demuestra, e também, em particular, a islamofobia, é algo muito grosero, e é, na verdade, que é rechazable totalmente. Bom, então, em termos de as estratégias para denunciar, claro, mencioné já que há movimentos que surgen que demuestran que o povo quer outra coisa, o mais visível disso foi o movimento Occupy, que surgiu muito forte e que demonstrou em cientos de cidades que há pessoas que de veras querem luchar por a justicia, que querem uma democracia real e que estão dispostos a luchar por isso. Quando estes movimentos chegam a ser uma ameaça de veras ao sistema, então a represão vem contundentemente, e é o que aconteceu em contra do movimento Occupy, que se notou que houve uma coordenação nacional por parte da FBI e outras autoridades, que buscaram como desalojar a força, em certos casos, e como reprimir em outras formas. Então, mas, apesar disso, temos que seguir luchando, e é o que vamos seguir fazendo. Obrigado. Uma pergunta que também me incomodou, e acho que você não respondeu. Não, é rapidinho. No caso de uma pessoa, ou em alguma plataforma, ameaçar o Obama, quanto tempo ele vai ser preso? Essa pergunta eu gostaria que você respondesse. Você não respondeu. Um minuto. Um minuto. Se se amenaza ao presidente, a verdade é que o Secret Service, o Serviço Secreto, responde a essas amenazas e interrogan, mas é algo que passa a diário, ou seja, passa todos os dias, e a grande maioria dessas amenazas não têm fundamento, ou são somente a gente falando em um momento de estar com muita rabia, etc. Mas também há amenazas reales de gente que subem as rejas da Casa Blanca e que faz acções que demonstram que querem implementar seu odio de maneira. E, bom, aí está, há gente que está preso neste momento por ter feito isso. Tá bom. Passa agora para indicar. Eu vou começar aqui, então, pela ordem com o Daniel, que fez também uma pergunta ali para o Andrés, que dizia na mim, sobre a questão, sobre a questão do... Qual o interesse dos grupos transnacionais na não democratização da mídia no Brasil? Pela quantidade de análise que eu já tenho feito desde a época da abertura do artigo 222 para o capital estrangeiro, minha resposta pode ser bem clara. Nenhuma. Os americanos estão um pouco se lixando para o que acontece no Brasil em termos de mídia, porque a gente viu o que aconteceu com o 222. Abriu o capital estrangeiro e nenhuma empresa americana, nenhuma, se interessou em vir fazer parceria com o SBT, com o Globo, com o Record, o que é que fosse. A única empresa que se valeu do 222 foi o Grupo Abril, que fez a parceria com aquela empresa sul-africana, a Nasper, que é uma empresa que está na Índia também, está na Rússia e veio para o Brasil e tal. E comprou a parte da Abril de editorial. Mas da parte do que aquilo que se falava, não, então os americanos vão chegar, a Microsoft vai chegar, a Disney. E não vieram exatamente porque no Brasil não há regulamentação. Se fosse um mercado regulado, como aconteceu nas telecomunicações, várias empresas internacionais vieram. Como as empresas de mídia são tão avessas à regulamentação, elas acabaram afastando os empresários estrangeiros. porque a Microsoft, a Disney e a Warner vão investir dinheiro no SBT para a Silvio Santos ficar fazendo aviãozinho e jogar. Não, eles não querem isso. Eles querem saber onde vai sair investido o dinheiro dele e que retorno que ele vai ter. Eles levam a sério o negócio. Lógico que eles têm vários interesses ideológicos por trás, mas para eles aquilo ali é negócio. Quando as empresas brasileiras de mídia começarem a se profissionalizar o mínimo do que é profissionalizado nos Estados Unidos e em vários outros países, talvez vai ter interesse. Mas enquanto isso, para eles não é nada. A mídia brasileira nos Estados Unidos é zero. A maioria nem sabe que no Brasil fala português. Tanto que eles fazem produto, eles mandam espanhol para cá achando que todo mundo vai entender. Então, a preocupação deles não está aí porque eles querem interesses econômicos. Eles sabem que aqui é um grande mercado, mas deixa que não está atrapalhando eles. Sobre a questão das TVs públicas, que o Highton perguntou, esse sistema americano da PBS eu acho bem interessante porque ele não é um canal específico que produz. Ele recebe vários produtos e cada TV localmente monta a sua grade, como bem entender, com aquele catálogo de conteúdos públicos que pode ser produzido por um município, por uma ONG, até por uma empresa que queira fazer conteúdo público e tal. E é um dado interessante. Mas não tem uma grande audiência, apesar de ter uma boa qualidade. No caso canadense, por causa daquela preocupação de ter um conteúdo, de ter uma comunicação pública nacionalista e tal, inicialmente tinha um peso muito grande. E tinha uma produção de conteúdo muito grande. Mas a partir do momento que começaram a dar grandes incentivos para os grupos privados, a audiência começou a cair. Os governos conservadores, os parlamentares conservadores, passaram a fazer muitas críticas aos investimentos que eram feitos na TV e na rádio pública. E isso fez com que cortassem vários investimentos e que se abrisse a publicidade. Então a televisão hoje, pública americana, tem publicidade comercial para poder se sustentar, porque o governo conservador falou que não tem que ficar botando dinheiro para fazer algo que não tem muita audiência. E aí acaba tendo as influências dos anunciantes. Então a TV que seria de interesse público para atender o interesse dos anunciantes para alguns programas, não falam determinados temas, não tratam isso. Houve uma série de demissões muito grandes no Canadá, no sistema público de televisão e de rádio também. Infelizmente, aquele espírito do que seria a comunicação pública já não existe mais tanto. sobre a questão, deixa eu ver aqui, porque eu notei, a pergunta vai da Rita, se as regras são seguidas. Não, não quer dizer que as empresas, porque o fato de ter regras, que as empresas são todas boazinhas e acatam as regras. Eles são contra as regras. E eles se posicionam, fazem lobby pesado contra as regras. Mas eles respeitam as regras. A partir do momento que virou regra, eles cumprem. Eles fazem de tudo para mudar a regra. Mas se está lá, eles vão cumprir. Não é aqui que, por exemplo, tem a regra, não vale não. Não, é de brincadeira, não serve para nada não. A nossa situação indicativa, que nada, para quê? Os pais sabem o que os filhos estão assistindo. Tem uma norma que fala disso. Ah, publicidade infantil? Não, tem isso não. E vai fazendo. Então, tem um grande problema o seguinte. O interesse público, por mais que os políticos forem eleitos, estão lá defendendo o interesse público, não quer dizer que a população do Canadá gosta e favorece o conteúdo canadense. A população do Canadá, a grande maioria silenciosa, e é bem parecido com a grande maioria silenciosa que tem nos Estados Unidos, com o Brasil também e tal, é muito conservadora e gosta de assistir série americana, e gosta de ouvir música country americana, e gosta de ver revista de fofoca americana. E ficam putos da vida quando alguém aparece querendo regular isso. Não, eu gosto de ouvir música americana, por que eu tenho que ficar ouvindo música canadense? Então, eles não gostam, a grande maioria da população canadense não gosta do protecionismo. O Estado mantém o protecionismo, mas a população não aceita, preferia continuar tendo acesso a conteúdos americanos com mais abertura. E os grupos organizados, indígenas, imigrantes, rádios, TVs comunitárias, que se apresentam e fazem as demandas, conseguem os recursos. Queriam mais recursos. Então, tem um certo tipo de captura por parte do Estado desses grupos, tipo um calabouca, assim, estou te dando uma mesada aqui, fica na sua, vai fazendo aí sua rádio comunitária, sua TV comunitária, junta os indígenas, você quer aí, quer fazer um programa falado em português? Faz! Para a sua comunidade de portugueses e brasileiros assistir. E dá lá a mesadinha e não reclama muito não. Então, essa questão do oligopólio ser muito forte, ele sempre vem com essa desculpa. Tá, mas você preferia que fosse só americano? E aí eles pararam de oferecer isso, porque corre o risco de a população falar assim, a gente queria americano. A gente queria assistir as séries americanas. Então, tem-se muitos recursos públicos para investir em conteúdo nacional, tem-se muito recurso público para investir em mídia comunitária, em mídia indígena, em mídia étnica, mas não é aquilo que nós, do ponto de vista do interesse público, gostaríamos que fosse. Então, eles tentam sempre fazer esse equilíbrio. e como, que formas para fazer acabar com o oligopólio. Quando eu fui para lá em 99 para fazer esse estudo, eu tinha referências de grupos organizados na sociedade que eram muito fortes, sobretudo que faziam campanhas de boicote a produtos anunciados por alguns veículos. Então, se tinha um programa que eles respeitavam direitos humanos, que falavam alguma coisa, o grupo se organizava e boicotava a Shell, que era anunciante daquele programa, que boicotava o supermercado que anunciava aquele programa. Então, eu tinha referências disso, desses grupos, que era uma entidade chamada Friends of Canadian Broadcasting, que trabalhava muito especificamente com a TV pública, a defesa da TV pública, isso no Canadá anglófono, e no Canadá francófono tinha a Associação Nacional de Telespectator, que tinha milhares de pessoas filiadas que recebiam correspondência, davam doação e tal. E aí eu fui entrevistar os dirigentes dessas entidades e eles eram pessoas que desiludidas. Por quê? Aqueles milhares de sócios da Associação Nacional de Telespectator não contribuíam, dava lá anualmente, depositavam lá seus 30 dólares para manter a associação, mas não estavam muito interessados em ficar lendo os boletins e ir lá fazer as manifestações, então eles foram acabando. A mesma coisa do Friends of Canadian Broadcasting. Eles tinham um site genial, eles tinham um grupo de pressão e tal, mas era muito mais a faixa enorme, parecido com aquela faixa, cadê Renato? Igual aquela faixa do Marco Civil lá, na Câmara naquele dia. Quantas pessoas tinham segurado aquela faixa? Tinham 10 pessoas segurando a faixa, mas a faixa apareceu na mídia, porque era uma faixa enorme. Então eu acabei encontrando também no Canadá que a faixa era muito grande, mas que a quantidade de pessoas por trás era muito pouca. Mas ainda bem que a faixa era grande, então os empresários achavam, não, esse pessoal aí está com um apoio enorme. E aí botava a lista de apoiadores e tinha 30 mil pessoas apoiando aquilo ali. No Facebook a gente pode fazer isso também, vai ter milhões de apoio, curtir. Sim, mas vamos chamar esse pessoal para vir para cá para discutir esse assunto. Não vem, num domingão de manhã, quero ir comer meu frango com macarronada, comer uma pizza, não quero ficar discutindo isso. Então o grande problema dessa coisa do oligopólio no Canadá, eu vejo muito parecido com aqui também. Onde estão aquelas centenas de entidades que a gente conseguiu reunir na Confecon? Onde estavam? Mulheres, estavam negros, trabalhadores, donas de casa, cadê? Não estão mais. A gente tinha que arranjar formas de manter o tema da democratização da mídia, da concentração da mídia, no dia a dia das pessoas. e não só em momentos, picos, ah, vamos discutir o marco civil, terça-feira que vem tem uma votação, vamos lá, a gente consegue se mobilizar. Mas não tinha que ser assim, a gente tinha que estar na pauta constantemente. E todo mundo sabendo do que está sendo tratado. E no Canadá, a mesma coisa, perdeu-se essa batalha por causa disso, por esse distanciamento da sociedade. e aqui a gente está no mesmo caminho. Não é o Barão, Intervozes, Observatório da Mídia, Instituto Alana, que vai conseguir fazer. Nós somos muito poucos. Mas o lado de lá também são muito poucos. Porque são mesmo, quando a gente vai para as audiências públicas, são as mesmas pessoas que a gente está no embate. e a grande massa de brasileiros que está ali influenciado diretamente por isso, estão fora dessa discussão. Então, acho que a questão da concentração do oligopólio está nisso. A gente tem que encontrar mecanismos de fazer as pessoas participarem mais. E aí, talvez a gente consiga ter uma mídia mais democrática. Obrigado, Edgar. E agora, desfazer essa mesa, agradecendo imensamente ao Edgar e ao Andrés e dizer que eu era uma das dez pessoas que estavam segurando a faixa do marco civil da internet. E chamar o Miro aqui para fazer, então, o encerramento da nossa atividade. Obrigada. A faixa era enorme, ela é pequenininha. Pessoal, é o seguinte, eu queria convidar para vir aqui para a frente o companheiro Oswaldo Leão, da LAI. E gostaria de convidar para vir aqui para a frente a entidade que representa todo o movimento pela democratização da comunicação no Brasil, que é o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, FNDC, a companheira Rosane Bertotti. Vamos fazer um negócio bastante rápido. Rosane. É o dia domingo. É o dia domingo. E ela já está com o churrasco encaminhada. Já está com a cachaça também para o churrasco. Pessoal, é o seguinte, era só... Primeiro, agradecimento. Gostaríamos, em nome do Barão, de agradecer imensamente essa parceria que foi feita com a LAI, com a Agência Latino-Americana de Informação. Essa parceria, pela importância que tem a LAI na luta pela democratização da comunicação nas Américas, pela ajuda concreta que nos deu muitos dos nomes dos convidados internacionais, Oswaldo, é que sugeriu, indicou e acertou em cheio nos nomes. Então, agradecer muito. Acho que foi uma belíssima parceria. Vamos mantê-la. Gostaria de agradecer imensamente, imensamente, companheiro Lanza, da OEA, com as suas opiniões, agradecer imensamente o companheiro Vinícius Lima, que é uma das pessoas mais respeitadas no Brasil no debate de comunicação, agradecer a presença do companheiro Emiliano José, que é um lutador pela democratização da comunicação, hoje participando do governo, com todas as dificuldades que o governo brasileiro tem no enfrentamento desse tema. Agora, o agradecimento especial é para a galera que veio relatar as experiências dos países aqui do continente. então, é um agradecimento carinhoso, fraternal, ao companheiro Néstor, que está ali, da Argentina, ao companheiro Sérgio, do Uruguai, um agradecimento especial, a companheira Amanda, um docinho, companheira Tânia, já teve que viajar, ela tinha outro compromisso, um agradecimento especial à Tânia, da Venezuela, o Oswaldo, que falou aqui pelo Equador, ao companheiro Iroel Sanchez, cadê o Iroel, que está ali, cubano, ao companheiro Luiz Navarro, do México, a companheira Javiera do Chile, que já voltou ao Chile, um agradecimento especial, ao companheiro Edgar, que eu só achei ruim ele não ter falado em inglês, porque a galera estava esperando, ou em francês, isso, ou em francês, ao companheiro Edgar, deu uma belíssima exposição dessa experiência canadense, que é muito pouco conhecida pela gente, e ao companheiro Contreras, que é um lutador, que está sempre junto conosco nos Estados Unidos. Queria, ainda, nos agradecimentos, registrar, agradecer, uma belíssima parceria que tem sido feita com a Fundação Perseu Abramo para a transmissão de todos os eventos. Nós tivemos ontem 1.800 pessoas assistindo, essa é uma parceria que a gente vai reforçar ainda mais. Agradecer aos cinco companheiros e companheiras que cobriram o nosso evento sob comando do nosso craque de futebol, Felipe, que fizeram esse jornalismo, que divulgou todas as nossas atividades, um registro especial para uma pessoa que é fundamental para as atividades do Barão. Sem ela, as atividades do Barão não saem, que é aquela mocinha que está lá no fundo, a Dani. Aplausos Aplausos E queria agradecer muito a todos e todas que se deslocaram dos seus estados, que vieram aqui sábado, domingo, sexta, para participar desse evento. Agradecer de coração. O evento superou as nossas expectativas. Nós, quando imaginamos realizar, estávamos trabalhando com a ideia de umas 80 pessoas, 70 pessoas. Nós tivemos aqui, participando das atividades, 158 pessoas. 158 pessoas. Superou a expectativa também na transmissão. Acho que o evento superou principalmente a expectativa pela riqueza dos debates que nós tivemos aqui. Eu acho que nós pudemos aprender muito do que é essa luta pela democratização da comunicação nas Américas. Relatos riquíssimos. ajudam a perceber como essa batalha é dura, mas é uma batalha estratégica, decisiva. A luta dos povos não avança se nós não avançarmos nesse tema. Todo o conteúdo desse nosso seminário vai estar disponibilizado na próxima semana no YouTube. Nós vamos, além de disponibilizar todo o seminário, nós vamos tentar fazer pílulas do seminário, então, com cada palestra. Não é isso? para disponibilizar no YouTube. E nós estamos tentando viabilizar, eu acho que está quase certo, de publicar um livro com os debates que nós realizamos aqui. Já pedimos a todos que nos ajudem, mandando por escrito, mas vamos também transcrever para quem não tiver com condições de tempo para isso. Nossa ideia, inclusive, acertado com a Javiera, é fazer uma publicação em espanhol e português. Não é isso? Para poder repassar para todos os companheiros que estiveram aqui para distribuírem também nos seus países. Javiera, inclusive, já combinou, vai fazer o lançamento do livro no Chile. Vamos fazer lá o lançamento do livro no Chile. É isso. Agradecer do coração a todos vocês. Queria passar a palavra para esse grande parceiro Oswaldo e para essa combativa lutadora, Rosane. Muito obrigado. Nas experiências, ficou claro que os problemas, as expectativas são comuns, pese a diferenças específicas. O problema comum precisa reposta conjunta. E lá nos encontramos na integração latino-americana. Por isso, além do trabalho por a democratização da comunicação, para nós é muito importante trabalhar por uma integração latino-americana popular. Este é um exemplo de troca de experiências, troca de reflexões para construir essa integração que nós queremos. Muito obrigado. eu já estou um pouco com lágrimas nos olhos porque em outubro vai ter o Congresso da CUT. E no Congresso da CUT eu vou para outra missão. Eu vou coordenar a área de formação política da Central Mônica dos Trabalhadores. Vou por um outro desafio. Então, em cada espaço que eu tenho passado ultimamente na comunicação, é um espaço também nunca de tchau. Porque essa luta da gente é uma luta que jamais a gente vai abrir mão. Que jamais a gente vai abrir mão porque isso está no sangue, está na alma e está no coração. Mas, para mim, é sempre um... tem sido uns dias calientes e difíceis. Mas eu quero, de qualquer forma, parabenizar o Barão por esta atividade que eu acho que foi importante e demonstrou várias realidades. Eu acho que trouxe muitos elementos para nós aqui no Brasil para a gente construir a luta. acho que isso foi importante. Demonstrou que não é bem assim a luta. A luta é difícil. Então, acho que isso foi importante. E parabenizar o Barão por sua luta, por sua estratégia. Parabenizar cada um e cada uma que veio aqui, dos outros países. Contem com a gente nessa luta. Contem com o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Vamos estar na Rua dia 3, na mobilização chamada em defesa da democracia. convoquem atos em seus estados na Semana da Democratização da Comunicação. A nossa ideia é que no dia 18, que é sábado, o domingo, que é domingo, no final da tarde, a gente convoque a juventude, a mulherada, os homens, todos que queiram, a gente faça um ato irreverente em uma praça, em um local, chamando a atenção sobre esse tema e a importância que tem a luta pela democratização da comunicação. e acho que é um momento importante para a gente continuar a luta e continuar sempre defendendo a democracia. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Vamos em frente, muita luta, muita vitória. pessoal, é isso, só um último registro, um agradecimento especial a toda a galera da diretoria do Barão de Tararé, a toda... O Miro agradeceu com muita justiça a todos os visitantes, a todos os participantes e todos nós aplaudimos. Eu quero um aplauso para o Miro, que eu acho uma figura fantástica e grande responsável pelo sucesso do evento. Eu ia pedir um aplauso para toda a galera da diretoria do Barão de Tararé, dos núcleos estaduais do Barão, personificado numa figurinha doce também, chamada Renatinha Miele, tá ok? É isso.